Pizzaria, boa noite Malandramente Fome bem consistente Um pedido pra gente Pode anotar pra mim Tudo bem, qual é o seu pedido? Malandramente A fome está presente Um pedido pra gente Um frango e catupiry Ok, uma frango com catupiry, algo mais? Malandramente Barriga tá carente Também peço uma coca Bem gelada pra mim Você tá zoando, né? É trote? Não, moça, pode anotar aí Meu Deus do céu O senhor vê que ele é borda recheada? Borda recheada Por favor, borda logo essa parada Não esquece da borda recheada E capricha nesse catupiry Quanto que deu aí? Quanto que deu aí? Oh meu Deus Tá moço, deu 34,90 Qual a forma de pagamento? Ai caraca Esse preço pra mim é uma facada Vou ter que usar o cartão pra essa parada Meu endereço tá cadastrado aí E aí? Tchau, tchau! Tchau! O que é isso?